Olha, tu tem que fazer procedimento de quanto por hora pra te manter a clínica sozinho. Santa Cruz do Sul, me fala quanto é que é um aluguel numa sala comercial assim? Tá, é de R$1.500 pra mais, né? Vamos botar pra baixo, vamos botar R$1.500. Mais um condomínio é uns R$300. R$300, R$350, R$400. Bota R$300. Mais, coloca a internet é uns R$100, é isso, né? É. Bota a luz no inverno no Rio Grande do Sul, pode botar uns R$400, tranquilo. Não, o dia inteiro. O dia inteiro tu tem que tá aclimatizado. Tem que tá aclimatizado. Tá faltando telefone, é isso, né? Tem telefone, água, né? A água tá no condomínio, vamos botar mais R$100 de telefone. Nem vamos botar o vagar pra Fernanda nunca... Você vai não trabalhar. Você vai não trabalhar. Você vai não trabalhar. Não, não vai trabalhar. Tá retirada do lixo, R$60, é que ele vai retirar do lixo. Vamos botar uma prestação de equipamento de eletoterapia, R$1.000. Mais um funcionário, de cosméticos e tudo, R$1.000. Bota R$1.000 por mês. Bota mais uns R$100 de cosméticos por mês. Ai, eu nem sei o que vai colocar mesmo. Já apavorou. Aí agora tu tem que pegar o teu mobiliário. Então, vamos pegar assim, ó. Uma maca, uma mesa, iluminação. Vamos colocar uma prestação dentro de um ano, num mínimo de uns R$500. Deu quanto? Calma que agora já deu R$4.060. R$4.060 e tu tem que fazer o teu parque. Mais contabilidade. Ah, mais contabilidade. Aqui a gente paga R$200 e pouco, bota R$200. É, mas... É, pra divulgar. Vamos botar R$4.500. Saiu de R$4.500. Dá uns R$4.500, é. Olha, nós fomos por baixo, hein, cara. Comprando, parcelando, equipamento. Numa semana, um profissional normal, ele trabalha... O melhor dos cenários da história. Tu teria 40 horas por semana, é isso, né? Ninguém vai começar assim. 4 vezes 4, 16. Então, tu trabalha 160 horas no mês, é isso? Pega esse teu valor e divide por 160. 25.38. Isso aí. Então, tu imagina se tu começar a atender e tiver toda a tua agenda comprar 40 horas durante o mês todo, tu tem que partir sempre de R$25 morto. Ou seja, se tu cobra R$100, te sobra R$75, o que é muito bom. Agora, se tu não tem... A cada uma hora que tu não tem, já vira R$50. Então, se tu tem 20 horas semanais de atendimento, vocês estão entendendo? Você já sai de R$50 a hora. Então, não tem... Tu imagina agora as pessoas fazem sessão de alguma coisa por R$20. Tu não paga o teu custo. Não paga o teu custo. A não ser que tu esteja numa cidade que é muito barato. R$25, tu sai morto se tu tiver todos os teus horários de 40 horas lotados na semana. Que ninguém tem... Quer dizer, não vou dizer que ninguém tem, mas ninguém tem no início. É muito rápido. Refez. Gostou? É complicado. Bem. Eu acho que depois disso, o teu nosso é... Tchau!